Se você é um profissional ou apenas possui um sistema de câmeras com acesso remoto, já fez essa pergunta. Por que o acesso remoto deixou de funcionar? Quem sabe fazer as configurações para acesso remoto, sabe que o acesso remoto depende de uma série de detalhes para que tudo funcione perfeitamente. Basta apenas um não estar de acordo para que nada funcione. Neste vídeo eu vou descrever os principais ídems que fazem com que você faça essa pergunta. Por que o acesso remoto deixou de funcionar? Primeiro, o equipamento está travado. Vou explicar. Em uma boa parte dos equipamentos eletrônicos, quando funcionam durante muito tempo, ou ocorre uma oscilação de energia muito brusca, seus mecanismos de proteção costumam, vez ou outra, acabar travando parte do funcionamento do equipamento. Se este for o caso, desligue o equipamento por alguns minutos e ligue novamente. Geralmente, quando você reinicia os equipamentos, principalmente os microprocessados, fazem uma releitura do seu setup de funcionamento, fazendo com que volte ao funcionamento normal. Alguns DVR possuem uma chave liga-desliga na parte traseira, outros não. Os que não possuem, basta remover a fonte da tomada elétrica e reconectá-la novamente. 2. DVR está sem conexão de internet. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas para outros não. Você deve checar se o cabo de rede está plugado no DVR. Caso o cabo de rede esteja plugado no DVR, desplugue o conector e plugue-o em um computador e teste se tem internet. 3. Tem internet, mas a velocidade está baixa. Ainda com o computador ligado ao cabo de rede, teste a velocidade de upload da internet. Para um acesso normal de acesso remoto do DVR, a velocidade de upload do DVR deve ser pelo menos 500 KB por segundo. Para fazer o teste de velocidade, as operadoras geralmente recomendam o link abaixo. Observação Velocidade contratada é a velocidade de download, ou seja, a velocidade em que os dados chegam da internet até o seu computador. Velocidade de upload é a velocidade em que o seu computador envia dados para a internet. O DVR envia as imagens para a internet, então de nada adianta, se a velocidade de download for alta, se a velocidade de upload for muito baixa. O recomendável é de pelo menos 500 KB por segundo. 4. Configurações de rede estão incorretas. Uma das coisas mais comuns que acontece é a troca do modem, principalmente no período chuvoso, onde ocorre a queima total ou parcial do equipamento, fazendo com que não tenha nenhum acesso ou acesso parcial da internet. Neste caso, a única solução é a troca do modem. Acontece que cada modem trabalha com uma faixa de IP. Como o DVR tinha sido configurado para trabalhar na faixa de IP do modem anterior, ele terá que ser reconfigurado para voltar a funcionar novamente. Ficou confuso? Então vamos detalhar. Cada computador, para quem não sabe, o DVR também é um computador. Cada computador na rede possui uma numeração chamada de IP. Algo do tipo 10.1.1.1.1. Essa numeração deve ser a mesma, diferenciando apenas a última sequência. Alguns modems roteadores trabalham em faixas de IP diferente. Então, por esse motivo, toda vez que ocorrer a troca do modem por um de uma faixa de IP diferente do anterior, deve-se refazer as configurações de rede do DVR. 5. Portas usadas pelo DVR não estão devidamente redirecionadas. Vou explicar de maneira simplificada o que são as portas em um computador. Suponha que um correio, um carteiro, tenha que entregar as cartas ou encomenda para um morador de edifício. Para isso, será necessário conhecer o endereço do edifício. Chegando até o local, o carteiro deixará as cartas na portaria. Mas para as mesmas chegarem a pessoas de destino, tem que estar descrito o número do apartamento. Em uma rede funciona da mesma maneira. Quando uma requisição chega da internet, o modem precisa conhecer o IP e a porta de acesso ao DVR. Em síntese, em uma comparação análoga, o endereço seria o IP e o apartamento seria a porta. Todo modem roteador tem suas portas bloqueadas de fábricas. Durante a configuração do acesso remoto, as portas foram redirecionadas para o IP fixo do DVR. Ou seja, quando chegam a requisição da internet para o DVR, o modem deve saber o IP e a porta de acesso ao DVR. Portanto, se houver a necessidade de troca do modem, roteador ou simplesmente o seu reset, será necessário redirecioná-las novamente. 6. Servidor de DDNS offline ou endereço de DDNS inativo. DDNS é um endereço de internet para acessar o seu DVR, algo como casadamaria.dvr.net, quando seu IP público for dinâmico, que é o caso da maioria. Se o servidor de DDNS estiver fora do ar, não será possível o redirecionamento para o IP público da rede de internet do DVR, impedindo o acesso ao mesmo. Se o endereço de DDNS estiver desativado pelo servidor de DDNS, por inadimplência ou expirado o tempo de gratuidade, também não será possível o acesso remoto. Em ambos os casos, você deverá acessar o servidor de DDNS, no meu caso eu uso no IP, e verificar a situação do mesmo, do servidor e endereço de DDNS. 7. DVR não está atualizando o IP público no servidor de DDNS. Como pode ver, na imagem do item anterior, o DVR sempre atualiza o site DDNS com o atual IP público. Se verificar no servidor de DDNS que está tudo em dia, e mesmo assim o DVR não está atualizando o IP público, então é hora de verificar as configurações de DDNS no DVR e corrigi-las conforme o cadastro feito no servidor de DDNS. Aqui tem um exemplo do que eu estou falando. E para terminar, vou deixar um link na descrição do vídeo, do curso online em vídeo-aulas, Acesso Remoto Fácil, onde demonstro de forma didática e detalhada, tudo o que você precisa para configurar o acesso remoto das câmeras. Seja você um profissional, ou simplesmente alguém que queira configurar o seu próprio sistema de câmeras. Neste link, você poderá criar uma conta gratuita e acessar as aulas gratuitas. Se as dicas foram úteis, deixe seu joinha. Até a próxima!